A inclusão é essencial para vivermos em harmonia no Reino de Deus. Ela acontece quando há respeito, acolhimento e acessibilidade. A próxima oferta nacional será destinada ao trabalho de inclusão e acessibilidade na ESLB. Estas são Alessandra Emanuela Tzilstov e a sua mãe Marilita. Aqui elas recebem de presente o novo livro de canto da ESLB em Braille, com grande alegria. Também foi muito importante para o tempo de doutrina da Alessandra e da Manuela, a ESLB ter disponibilizado em Braille o livro Compartilha 1 e Compartilha 2. Assim também, com gratidão, queremos lembrar que elas receberam no dia da confirmação as certidões em Braille. Olá, sou Alexandre. Estou como presidente aqui da comunidade Chapecó. Foi um grande desafio realizar esse projeto de acessibilidade na estrutura da nossa comunidade, mas também uma grande alegria, porque muitas pessoas se envolveram fazendo ofertas e doações especiais, colaborando e se dedicando nos eventos. Mas a alegria maior está em se tornar uma comunidade mais acolhedora e inclusiva para todas as pessoas. Há muito a se fazer, mas quando nos dispomos a servir, fazemos a diferença. Obrigado. Para sermos comunidades cada vez mais inclusivas, é necessário ter formação, materiais de estudo e disponibilizar espaços acessíveis. Dentre os objetivos da oferta está o apoio a iniciativas na área de acessibilidade em comunidades, sínodos e instituições ligadas à ESLB, a produção de materiais na área de inclusão e acessibilidade como subsídio para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e a produção de materiais com acessibilidade como hinos acessíveis em Braille e Libras. Acompanhe agora o passo a passo de como doar. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta. Preencha os dados corretamente e clique em Ofertar. Você será direcionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. No PagSeguro, preencha seus dados corretamente, escolha o método de pagamento, finalize com seus dados e confirme o pagamento. Pronto! Você ofertou! Oferte para o trabalho de inclusão e acessibilidade na ESLB. Oferta para o trabalho de inclusão e acessibilidade na ESLB. Oferta para o trabalho de inclusão e acessibilidade na ESLB.